9 de dezembro, hoje é o dia internacional de combate à corrupção. Importante data, né? A finalidade da data é lembrar e conscientizar, além de mobilizar pessoas de todo mundo. Mas será que a população sabe de fato o que é essa prática proibida por lei? Especialistas explicam que corrupção começa com atitudes cotidianas e em um problema presente na história do Brasil, né? A reportagem especial dessa data importante está aqui no telão do BG, pode balançar. A data tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre o que é a corrupção. E você, sabe o que significa? A corrupção eu acho que é quando pega dinheiro público, dinheiro do povo. Eu acho que é uma fraqueza financeira ou fraqueza espiritual, alguma coisa assim. Corrupção é roubar tudo que ele vê pela frente, que é do povo. Quem tem mais sempre quer mais e o menos, o pobre fica sempre na desvantagem. Diferente do que muita gente pensa por aí, a corrupção não é exclusivamente o ato dos políticos desviar ou roubar recursos públicos. Em resumo, a corrupção é qualquer ato de desonestidade ou desfavor a outra pessoa. Como, por exemplo, furar uma fila do banco ou comprar um produto pirateado. Nós podemos considerar a corrupção, né? É o ato de corromper, é o ato de fazer alguma coisa errada, é agir com desonestidade. É agir de alguma forma que prejudica outras pessoas. E é importante desmistificar a cultura de que corrupção está sempre ligada a ações de poder público. Pelo contrário, corrupção é algo mais sistêmico e ela está presente, infelizmente, no dia a dia da própria sociedade. Então, quando alguém só nega imposto, por exemplo, quando alguém adquire um produto pirata, coloca um sinal de TV pirata, isso também não deixa de ser um ato de corrupção. Segundo este historiador, a corrupção está ligada à história do Brasil e é um problema estrutural. A gente tem que levar em consideração que nós, pela própria formação, ao longo de 400 anos praticamente, de formação de um Estado monárquico, em que o patrimonialismo, em que o privado se sobrepõe ao público, nós acabamos estabelecendo na nossa formação, na nossa formação cultural, uma tolerância aos atos ditos de corrupção. A corrupção pública ganhou força com o início da Operação Lava Jato, em 2014, e com a Mar de Lama, em 2016. Desde então, o assunto ganhou notoriedade e diversas iniciativas buscam promover ações de integridade. Governador Valadares, por exemplo, é a única prefeitura do Brasil a ganhar selo de ação íntegra pela Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. Hoje, o governador Valadares é referência nacional em ações de combate à corrupção. Nós conseguimos o selo Ação Íntegra, em 2019, a única prefeitura do Brasil que já conseguiu esse título, com destaque em ações de combate contra a corrupção. Nós, há pouco tempo, nós divulgamos o nosso programa de integridade, que inclusive foi aprovado pela Controladoria Geral da União. Nós recebemos um selo também em razão disso. Criamos a Comissão de Integridade e vamos promover, na próxima semana, a chamada Terceira Semana Municipal contra a Corrupção. Segundo os especialistas, para a corrupção acabar, é preciso educar e criar mecanismos de fiscalização. É preciso conscientizar, mas é preciso também que sejam adotadas ações concretas para mobilizar a própria sociedade em relação a essa temática. Além do aparato jurídico que é necessário, além da punição que é necessário, é também fundamental uma formação ética da sociedade. Isso começa a partir da educação. Tanto a educação familiar quanto a educação formal, as escolas têm a obrigação de estimular a cidadania, as ações de cidadania de cada indivíduo. Então, desde o início da socialização da criança, ela tem que compreender o que é um bem privado dela e o que é um bem público. E tratar o bem público de maneira a fazer a que seja algo dividido, compartilhado. Isso é um aprendizado. Caiu, nobríssimo professor Luiz César, grande professor, mestre. Foi meu professor na faculdade de Direito e também o professor Luciano Souto. Aprendi Direito Civil com essa fera aí. É importante marcar essa data. Quero parabenizar a produção aqui, parabenizar o Tiago por essa reportagem também. Bem toda a equipe, né? Porque é importante a gente marcar essas coisas até para a pessoa imaginar que corrupção está presente em detalhes que a gente chamaria de detalhes pequenos. Às vezes você vai chegar para estacionar o carro numa vaga, aí você tem que tomar uma distância para fazer a baliza, que a gente aprende assim na autoescola. Na hora que você toma a distância para fazer a baliza, a pessoa vem atrás, entra na vaga, tipo um espertalhão, né? É um ato de corrupção. Claro, com a repercussão menor, pegar uma coisa que não é da pessoa... Se eu chegasse em casa com um carrinho que não era meu, o chicote comia. Na minha época eu podia bater em criança, né? Quando eu era criança. Aí eu cresci, não sou criança mais, as crianças de hoje não podem apanhar mais, né? Mas esses ensinamentos acontecem em escala menor dentro de casa. Mas é isso que vai forjar o caráter da pessoa. Porque o político, ele é formado da sociedade. A sociedade escolhe e coloca o representante lá para representá-la. Então o político, ele é essencialmente da sociedade. Só que as pessoas acham que a pessoa sai aqui da sociedade, chega num ambiente político, lá ele experimenta a corrupção. Não, a mentalidade corrupta já está aqui, desde o berço. Essa é que é a grande verdade. Quem mais está envolvido aí na reportagem? Ei, Gerão, você soprou aqui para mim? Betão ajudou aí também, né? Aí valeu, Roberto Tomasi e todos envolvidos aí. Coloca aplausos aí, Gabigol, porque tem que bater nessa tecla, assim. A gente tem que denunciar a corrupção, independente se as pessoas são punidas ou não. A punição vem lá do judiciário. A gente tem que noticiar, sim. E mesmo que a pessoa seja absolvida lá, talvez por um erro no processo, um vício no inquérito, talvez absorvida por prescrição, por vício de competência, não significa que aquela pessoa foi absolvida no mérito, né? Então a gente tem que ficar esperto quanto a isso, né?